Depois de um período muito ruim, o mercado imobiliário começa, enfim, a esboçar uma reação. Pelo segundo mês consecutivo, as vendas de imóveis usados tiveram alta no estado de São Paulo. Mas na região de Arassatuba, essa boa notícia ainda não chegou. Aos 76 anos, seu Hidel Brando realizou um sonho. Comprou a primeira casa própria. Durante anos, o aposentado que viveu por muito tempo de aluguel juntou um dinheirinho e decidiu investir na ideia. Foi uma pequena economia ajudada com o benefício do amparo social e, maior parte, trabalhando com caldo de cana. O imóvel foi adquirido há poucas semanas e ele ainda está ajeitando o cantinho. Seu Hidel Brando se emociona ao olhar tudo o que conquistou e agora pretende, aos poucos, melhorar a nova casa. Devagarzinho, devagarzinho. Depende de muito esforço, de muito trabalho, de muita economia. Não é fácil. Mas não é só ele que faz parte de uma estatística animadora. Depois de um longo período de paradeira total, as vendas de imóveis usados cresceram em fevereiro deste ano em todo o estado de São Paulo. Uma pesquisa feita pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado, com mais de 900 imobiliárias de várias cidades, apurou alta de 14% nas vendas. Fevereiro foi o segundo mês seguido de alta nas vendas, que soma um saldo positivo de 17,28%. Nos dois primeiros meses de 2019, o cresce também voltou a registrar uma queda de preços dos imóveis, o que pode ter ajudado o aumento nas vendas. Mesmo o time da alta nas vendas no estado de São Paulo traz um certo alívio para o mercado imobiliário depois de um cenário ruim. Seria um momento de fôlego para alguns empresários. Mas na região de Arasatuba, essa ainda não é uma realidade. As pessoas que têm a necessidade da venda com urgência, com prazo mais curto, elas estão negociando os valores, porque senão elas não conseguem o objetivo. Ainda de acordo com o subdelegado regional do Cresce, na região, a perspectiva de melhora não é para agora. O mercado nunca vai parar, porque existe a necessidade da compra e da venda, mas as pessoas têm que voltar a ganhar confiança para que possam reinvestir nos imóveis. E aí